para que as pessoas consigam chegar até vocês facilmente e vocês que querem ser curados vocês poderão ir a qualquer um desses discípulos treinados aqui então vocês não precisam vir até a frente você pode ir a qualquer uma dessas pessoas tem alguns até lá atrás então se estiverem próximos de vocês e você vai até eles lá no fundo não interessa onde estão parece que nós vamos fazer um círculo aqui em todo o santuário, em todo o templo vamos fechar um círculo então você não precisa vir até a frente qualquer lugar aqui no templo Jesus pode curar por meio de seus discípulos louvado seja o Senhor